Quer lançamento? Segura que vem a tona Terror do interior, o Mateus em Betona Vá bola, como que fala? Aê porra, DJ menor PR mano Chama-se Esse é o DJ, já tá dando o toque do Mandela Tá barulhando tudo DJ Grafixxp, o destruído de mundo Tá se planejando pra partir lá pra prainha Tá sem dinheiro, tá querendo caroninha Vai ter que sentar na pica Vai ter que sentar na pica Vai, vai que é clima de verão Joga a buceta no calçadal Joga a buceta no calçadal Joga a buceta no calçadal Joga a buceta no calçadão Vai, vai que é clima de verão Joga a buceta no calçadão Calçadão Joga a buceta no calçadão Oê porra, DJ Nenor, B&R, mano Chama-se Tá se planejando pra partir lá pra prainha Tá sem dinheiro, tá querendo caroninha Vai ter que sentar na pica Vai ter que sentar na pica Vai ter que sentar na pica Vai ter que sentar na paica Vai, vai que é clima de verão Joga a buceta no calçadão Joga a buceta no calçadão Joga a buceta no calçadão Calçadão Chag chaga buçaga 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 Bucetando calçadão Ô porra! DJ Menorque! Chama-se Esse é o DJ tá dando o toque do Mandela Já tá barulhando tudo DJ Grafite XP Destrói o toque mundo